O que são as manchas na visão após o descolamento do vítrio? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mario Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal, compartilhar este vídeo com pessoas que possam estar precisando e também deixar algum comentário sobre a área da oftalmologia. No dia de hoje, nós vamos explicar alguns detalhes muito importantes quando surge aquele problema do descolamento do vítrio, popularmente conhecido como moscas volantes. Na realidade, descolamento do vítrio não é sinônimo de moscas volantes. Nós já explicamos aqui várias vezes, moscas volantes ou floaters são corpinhos flutuantes que às vezes surgem na nossa visão. Mas a principal causa disto é realmente o descolamento do vítrio, que é quando a gelatina que existe na parte interna do olho acaba se desgrudando da retina. E aí sim surgem muitas mosquinhas volantes que incomodam demais os pacientes. Lembrando sempre que quando este sintoma surge, está indicado consultar o oftalmologista, porque pode estar aí surgindo um problema, como por exemplo, o descolamento de retina, uma uveite por toxoplasmose ou até uma hemorragia dentro do olho. Então surgiram moscas volantes e está indicado ir ao oftalmologista. Mas aqui no caso da pergunta deste espectador, nós podemos ver que ele já foi até o oftalmologista e foi visto que ele realmente estava com um quadro de descolamento do vítrio. E o questionamento dele é o seguinte, existem moscas volantes, que são os pontinhos, mas existem também manchas na visão que não são mosquinhas, não tem formatos de inseto. E realmente os pacientes descrevem muito bem isto. Às vezes é uma espécie de nuvem que se forma na frente da visão, às vezes são cobrinhas e às vezes existe uma imagem arredondada, que aí sim é uma imagem bastante clássica e corresponde ao que nós chamamos de anel de vais. Para ilustrar isto melhor, então eu vou usar o modelinho. A gelatina interna do olho, que é o vítrio, ocupa toda esta cavidade aqui atrás e ela durante boa parte da vida é fortemente aderida à retina. E no momento então em que o vítrio descola da retina surgem as moscas volantes e também pode acontecer algum rasguinho na retina. Quando existe o rasgo é necessário tratar para evitar um descolamento de retina. Mas aqui atrás, onde ele é preso no nervo óptico e ele é realmente preso de uma forma muito firme ao nervo óptico, tanto que realmente uma das partes onde o vítrio descola por último é junto ao nervo óptico, ali naquela porção, quando o vítrio se descola, acaba ficando uma área opaca da hyalóide, que é a membrana que envolve o vítrio, e este vítrio é envolto por uma película muito fininha chamada de hyalóide, que é uma espécie de membraninha que envolve a gelatina interna do olho. E esta hyalóide então que é presa na retina. Ali atrás, onde existe o nervo óptico, é uma das áreas onde a hyalóide é presa com maior força. E quando ela descola dali, quando ela descola do nervo óptico, realmente como o nervo é redondo, acaba se formando uma área de opacidade na hyalóide chamada de anel de vais. E às vezes fica aquela forma circular, aquela forma meio ovalada, se movimentando conforme a pessoa mexe o olho para um lado e para o outro. E aí realmente não é o formato de uma mosca volante, mas sim é um formato mais arredondado, que corresponde então ao anel de vais. Da mesma forma, às vezes em alguma outra porção da retina, a hyalóide está mais opacificada, e aí pode se formar realmente uma nuvem, que não tem este formato arredondado, mas pode ter qualquer outro formato. E conforme a pessoa olha para um lado ou para o outro, aquela mancha acaba se movimentando. Então, estes formatos diferentes que se formam após o descolamento do vítreo, estas manchas diferentes, geralmente correspondem a áreas mais opacas da nossa hyalóide, que é aquela então película que envolve o vítreo. Lembrando que em alguns casos, quando ocorre o descolamento do vítreo, pode acontecer também uma hemorragia dentro do olho, uma hemorragia vítrea. E aí realmente podem se formar imagens muito escuras, como manchas realmente, às vezes até a visão fica toda embaçada, fica até escura devido à quantidade de sangue dentro do olho. Mas aí geralmente já é um caso mais grave, e não corresponde, eu acredito aqui, à pergunta do nosso seguidor. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.